E o Corinthians tropeçou de novo o vídeo de hoje do canal do Nicolai Responde sobre a chance de Antônio Oliveira ser demitido. Falo também sobre o Palmeiras noite desastrosa em Fortaleza. Quem foram os culpados? Bora te atualizar sobre o Flamengo mais perto de contratar Marcos Antônio. Você sabia que Carlos Miguel de saída do Corinthians quase virou reforço do São Paulo? Tem também as novidades em relação à negociação do Botafogo com o Thiago Almada. O pacotão de reforços no Atlético Mineiro, o Vasco de Olho e o Zagueiro do Cruzeiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, só queria fazer dois pedidos. Primeiro pra você deixar like e depois pra se inscrever no canal, se juntando a quase 1 milhão e 400 mil pessoas inscritas por aqui, beleza? Bora contar aqui todo esse conteúdo, é um oferecimento de aposta ganha, o site que te dá 5 reais pra você fazer sua primeira aposta. Basta se cadastrar no link que tá no comentário fixo e automaticamente aparecem esses 5 reais em bônus. Bora na tela com os jogos dessa quinta-feira. Campeonato Brasileiro, pra mim o Flú é favorito contra o Vitória, assim como o São Paulo diante do Criciúma. Já na Copa América, pra mim dá Estados Unidos contra o Panamá, dá Uruguai diante da Bolívia. Palpites interessantes, com um favoritismo muito grande pra esses times que eu citei. Pra você fazer sua fézinha na aposta ganha, lembrando, link no comentário fixo. Você clica, faz o cadastro e já aparece em 5 reais em bônus pra você começar a fazer sua fézinha, beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Thiago Heleno. O capitão do Atlético Paranaense, depois da derrota por 2x0 pro Cruzeiro, veio a público pra desmentir o técnico Cuca, assegurando que não houve confusão nenhuma no vestiário, exceto pelo pedido de demissão do Cuca depois do empate contra o Corinthians no fim de semana. Já o River Plate acertou a contratação do centro-avante paraguaio Adam Barreiro, 27 anos de idade, que era pretendido por Palmeiras e também Grêmio. O Ceará está de olho em Jair Ventura depois de demitir Thiago Mancini... Wagner Mancini, perdão. Mancini caiu depois da derrota pra Ponte Preta, e o Jair Ventura recentemente foi dispensado pelo Dragão. Já Fernando Diniz revelou que fez uma série de pedidos à diretoria do Fluminense, mas não teve esses nomes atendidos. Ele queria, por exemplo, o atacante Luiz Henrique, hoje no Botafogo, além do zagueiro Yerrimina, que ainda não fechou com um clube algum. Pra completar o giro de notícias, Ronaldo, o fenômeno causou polêmica ao afirmar que prefere assistir a jogos de tênis do que futebol. A frase do fenômeno abre aspas Não consigo assistir a futebol. É muito chato. Você concorda, discorda? Já uso espaço pra comentário pra deixar sua opinião. Também queria dividir com vocês a informação de que o América está vendendo 50% dos direitos econômicos do zagueiro Gustavão para o Benfica de Portugal, a operação de R$ 8,3 milhões, que vão garantir ao América o equivalente ao pagamento de duas folhas salariais. Bora falar agora sobre Thiago Almada, quinta-feira absolutamente decisiva pro futuro do me atacante de 23 anos de idade, argentino que pertence ao Atlanta United. John Textor, dono da SAF do Botafogo, tem reunião marcada com o clube americano pra sacramentar a operação de 20 milhões de euros, que tornariam o Almada o reforço mais caro da história do futebol nacional. Importante contar que a ideia entre o Botafogo, o Textor e o Almada é que ele venha e fique até dezembro pra depois se mudar pro Lyon. Entre o jogador e o Botafogo tá tudo absolutamente acertado. Falta o sim do Atlanta United e essa reunião é absolutamente decisiva. Pra quem não conhece a Almada, jogador que surgiu muito bem no futebol argentino, foi, quando mudou-se pros Estados Unidos, a contratação mais cara da história da Major League Soccer, já foi pretendido por clubes europeus. Seria um baita acréscimo. Profogão, que venceu de virado o Red Bull Bragantino por 2x1 na rodada dessa quarta-feira, dentro de casa, e voltou a figurar entre os primeiros colocados. É hoje o segundo colocado, 23 pontos. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que está de olho em Lucas Oliveira. Você lembra dele? Zagueiro barra volante do Cruzeiro, esteve emprestado ao Valladolid. Fez uma boa reta final de temporada na segunda divisão espanhola. Foi decisivo pro acesso do Valladolid da segunda pra primeira divisão. O Valladolid cogitou comprá-lo, o problema é a vaga de estrangeiro. Há poucas vagas e o Valladolid pretende utilizar essas vagas com jogadores do meio pra frente. Lucas Oliveira, dessa maneira, vai voltar pro Cruzeiro, mas não será aproveitado. A Raposa está tentando negociá-lo em definitivo. A pedida gira na casa dos 3 milhões de euros. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa próxima ao Oliveira. Essa pessoa admitiu que existem conversas com o Vasco, mas ainda alguns entraves financeiros que precisam ser solucionados. Só pra completar, é importante contar que o Vasco perdeu pro Bahia, em Salvador, fazendo um bom jogo. O empate 1x1 parecia até o resultado mais justo, até a expulsão do David, de expulsão controversa no finalzinho da partida. O Bahia conseguiu a vitória por 2x1. Mais um bom jogo do Vasco depois da saída de Álvaro Pacheco. Quero falar agora sobre o Flamengo, que ficou bem perto de seu primeiro reforço pra janela da metade do ano. Trata-se de Marcos Antônio, meio campista brasileiro, com passagens por Shakhtar Donetsk, entre outros clubes, agora defende Alásio. Disputou a última temporada pelo Paok da Grécia. Primeira oferta do Flamengo de empréstimo foi recusada. Empréstimo com opção de compra fez com que Alásio avançasse nas tratativas e existe a expectativa de um acordo pra que o atleta chegue por empréstimo com obrigação de compra se uma série de metas forem batidas. Volante quer um pedido do Tite. O Tite entende que o Marcos Antônio pode atuar como marcador, mas também tem muita qualidade com a bola nos pés pra infiltrar e chegar na área adversária. Alásio parecia reticente em negociá-lo com o Flamengo, mas o Marcos Antônio tem feito enorme esforço pra que o negócio saia, a tendência é que o martelo seja batido nas próximas horas. Ainda sobre o Flamengo, Rubro Negro perdeu pro Juventude, dando fim a uma invencibilidade das maiores do futebol nacional. O Fly ainda saiu na frente com mais um gol do Pedro, que chegou a 23 gols em 31 partidas, mas na bola parada acabou derrotado pelo Juventude, dono da menor folha salarial do futebol brasileiro. O Juventude tem uma folha de 2 milhões e 200 mil reais por mês. Era uma curiosidade, a menor folha contra a maior do futebol nacional. O Fly gasta na casa dos 35 milhões de reais mensais. Ainda assim, deu Juventude em Caxias do Sul, resultado que impediu o Flamengo de abrir distância, especialmente em relação ao Palmeiras. Bora te falar sobre o Atlético Mineiro e seu pacotão de reforços. O Galo decidiu investir depois de ver o seu rival cruzeiro contratando. Foram nove aquisições do Cruzeiro nos últimos dias. O Atlético vai encaminhando seus dois primeiros reforços. Fausto Vera vai ser anunciado nas próximas horas. Volante comprado do Corinthians, operação que vai girar na casa dos 23 milhões de reais. O Fausto, inclusive, já se despediu dos colegas de Timão. Atleta recomendado pelo Gabriel Milito, com quem trabalhou no Argentino Juniors, chega para ser um volante titular absoluto. Segundo reforço, Lianco. Atlético, atleta que pertencia ao São Paulo, ao Botafogo, e nesse momento joga, ou tem seus direitos econômicos presos ao Southampton, da Inglaterra. A operação vai girar entre 4 e 5 milhões de euros. Já havia contado para vocês que, apesar do interesse do Botafogo, o Lianco decidiu jogar no Galo. Esses dois reforços comprados se somam a Júnior Alonso e a Bernard, que já haviam sido contratados antes. Sem o Júnior Alonso, chega por um valor pequeno de 7 milhões e 300 mil reais. O Bernard, contratado, depois do seu contrato com o Paulo, que chegar ao fim. Queria saber a sua opinião a respeito dos reforços do Galo. Use o espaço para comentário e já deixe sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Carlos Miguel. Você sabia que o goleiro que está deixando o Corinthians quase virou reforço do São Paulo? Isso aconteceu em 2021, quando ele decidiu sair do Internacional. Na oportunidade, o São Paulo não tinha o Thiago Volpi e havia necessidade de contratação de um goleiro, a menos que o Crespo deixasse ou desse oportunidades para o, então, Reserva Lucas Perri. Perri jogou por seis partidas seguidas. Entendeu-se na oportunidade que a aquisição do Carlos Miguel não seria no melhor dos cenários e ignorou-se essa contratação. Pouco tempo depois, dois meses depois, para ser mais específico, o Walter trocou o Corinthians pelo Cuiabá. Houve a necessidade da contratação de um outro goleiro. E o Timão fechou acordo com o Internacional para ter o Carlos Miguel em definitivo. O tempo passou, o Carlos Miguel virou titular do Corinthians assim que o Cássio saiu do clube. E agora o Carlos Miguel será reforço do Nottingham Forest, embora, valha a lembrança, não houve o pagamento dos 4 milhões de euros ainda. Por que o Nottingham Forest não conseguiu ainda se livrar do fair play financeiro? Essa é uma regulamentação financeira extremamente severa que existe no futebol inglês. ele vai precisar de se desfazer de um jogador para ter aval para a contratação de outro atleta. Quero falar agora sobre o Palmeiras e a noite tenebrosa em Fortaleza. Derrota por 3x0 para o Fortaleza. Fazia tempo que o Palmeiras não perdia por um placar tão elástico. E o Abel Ferreira teve muita culpa no cartório. Primeiro por escalar, quatro laterais. Marcos Rocha, Mike Piqueires e Caio Paulista. Com detalhe, Mike e Caio Paulista como atacantes formando um trio com o Rony. Curioso, né? Para não dizer outra coisa. Para completar, Rafael Veiga e Estevão ainda foram poupados. Entraram só na etapa final. E o Gabriel Menino atuou como um meio atacante. Pelo menos até sentir e ser substituído. Para piorar, além da derrota por 3x0, que fez com que o Palmeiras caísse do segundo para o quarto lugar e desperdiçasse a chance de virar líder isolado, se tivesse vencido ele teria ultrapassado o Flamengo e assumido a primeira colocação, o Palmeiras ainda perdeu jogadores importantes para o confronto da próxima segunda-feira contra o Corinthians dentro de casa. É que o Aníbal Moreno e o Rony levaram o terceiro cartão amarelo e o Murilo virou dúvida por conta de dores no tornozelo. Vai ser reavaliado na chegada em São Paulo. Ah, só para arrematar, o Palmeiras se manteve com 23 pontos, mas foi ultrapassado por Bahia e Botafogo. Quero fechar o vídeo para te explicar o que está acontecendo com o Corinthians. Antônio Oliveira será ou não demitido depois do empate 1x1 contra o Cuiabá dentro de casa. Em outras circunstâncias, com mais dois pontos desperdiçados em casa para o Cuiabá, o Antônio Oliveira teria sido demitido ainda no estádio. Mas o contexto foi um pouco diferente. O concorrente é saindo atrás com um gol logo de cara, crescendo na partida, criando várias oportunidades e chegando ao gol do empate na reta final com o Bidu. Ainda teve a chance até de virar o placar. Diante desse cenário e com o fato de o próximo jogo ser contra o Palmeiras no Allianz Parque na segunda-feira e o Timão não ter um substituto interino para colocar no lugar do Antônio Oliveira, a tendência é que o português permaneça até segunda-feira. Importante contar que o Corinthians, desde a semana passada, já busca alternativas no mercado. Tem conversado com técnicos, sabe que a presença do português é questão de tempo. Se tivesse perdido, por exemplo, ontem ou no domingo, o Antônio Oliveira teria sido demitido. A diretoria tem encarado essa situação como um tempo que está sendo ganho até que se busque um outro comandante. Cuca agrada ao presidente Augusto Mello. Cuca também gostaria de trabalhar no Corinthians, mas há uma série de restrições por conta daquele episódio da década de 80. Fernando Diniz ainda não está disposto a voltar a trabalhar. Ele quer passar um tempo descansando. E o Corinthians está avaliando outras alternativas. Fábio Carilli, que é alguém que agrada a bastante gente no Corinthians, tem uma multa rescisória de 3 milhões de dólares lá no Santos. Só para completar e destacar, a entrevista coletiva do Antônio Oliveira, depois do jogo, do empate 1, o Antônio foi duro na entrevista coletiva. Dizendo que não falaria sobre ser demitido ou não, isso cabe ao Fabinho e ao Augusto, mas colocando uma série de posições que incomodaram torcedores. Pro Antônio, o elenco do Corinthians hoje é pior do que o Cuiabá. Pelo menos foi isso que ele quis dizer quando comparou a condição dos dois técnicos. E ele disse mais também sobre reforços, abre aspas, as pessoas têm que ajustar as expectativas em relação a contratações. Não vai chegar o Neymar, o Marquinhos, o Paquetá. Se calhar, não vamos ter aquilo que me prometeram. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Corinthians está trocando documentos para ter a contratação do Hugo Souza, o Neneca para o gol. Tem conversas avançadas com o Midland, da Dinamarca, para fechar com o volante Charles, e sonha com o zagueiro Juan, que já foi do Grêmio e está no Sassolo. Nomes de peso, aqueles quatro reforços de grande porte que o Augusto havia prometido para a torcida, até agora parecem bem distantes do timão. E você, o que pensa sobre tudo isso? Usa o espaço para comentário. Esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Tchau. 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 Tchau.